Pero eu preciso de um atendimento Na rede pública de saúde Me sinto tão arrasada É uma longa e dura atitude Estruturas sucateadas em todo local Acessibilidade ausente, um descaso total Oh, serviços de saúde Será que não podem ver? Tudo que eu quero é dignidade pra mim Humanização, comunicação e respeito Até lá seguimos nossos caminhos sem um jeito Humilhada, invisível, sem voz pra expressar Os profissionais não me enxergam, me fazem calar A comunicação é barreira Seguimos nossos caminhos sem um jeito Para que nossa relação melhore É preciso aprender e mudar Profissionais atentos, dispostos a escutar Acessibilidade e inclusão Em cada passo, em cada ação Só assim teremos um futuro com mais empatia e união Indignação e frustração quando o respeito se esvara Faltam intérpretes, treinamentos, não é pedir demais A dor crônica espera longa Seguimos nossos caminhos sem um jeito Seguimos nossos caminhos sem um jeito É um ciclo sem um jeito É um ciclo sem fim Precisamos de mudanças pra um atendimento, enfim Oh, serviços de saúde Será que não podem ver? Tudo que eu quero é dignidade pra mim Humanização, comunicação e respeito Até lá Seguimos nossos caminhos sem um jeito E aí